Para assinalar os 45 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a China, realiza-se um porto de honra na sala Dona Maria II da Assembleia da República. Este é um momento importante, é um momento histórico da comunicação e da ligação entre Portugal e a China. O embaixador da China em Portugal, Zhao Beteng e Catarina Rocha Ferreira, a presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-China, estiveram presentes e proferiram discursos. Em nome da Embaixada da China em Portugal, gostaria de apresentar os calorosos parabéns pela realização do invento. Tenho a honra de presidir e expressar a minha profunda gratidão ao senhor embaixador da China em Portugal pelo empenho e dedicação demonstrados na produção da amizade e cooperação entre os nossos países. Os convidados assistiram juntos à exposição fotográfica dos 45 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a China. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1979. Em 1999, o retorno bem-sucedido de Macau foi um bom exemplo que a China e Portugal deram ao mundo. Mostramos que as questões legadas pela história podem ser resolvidas através de consultas amistosas entre países. Em 2005, a China e Portugal estabeleceram parceria estratégica global e as relações bilaterais entraram numa trajetória de rápido desenvolvimento. Em 2018, o presidente Xi Jinping fez uma histórica visita de Estado a Portugal. As duas partes assinaram um memorando de entendimento sobre a cooperação e construção conjunta da Uma Faixa, Uma Rota e acordos de cooperação em vários domínios como economia, comércio, investimento, energia, ciência, tecnologia e cultura. Situando-se num novo ponto de partida histórico, a China está disposta a trabalhar com Portugal para implementar o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países e promover conjuntamente as relações sino-portuguesas para progredirmos ainda mais e avançarmos para um amanhã melhor e brilhante. Os convidados portugueses presentes no evento expressaram as suas grandes expectativas para o aprofundamento de relações diplomáticas entre Portugal e a China. Em cinco anos, é só o formalismo das relações diplomáticas, porque trata-se de uma relação que já vem desde 1514. Portanto, já tem muitos e muitos séculos de consolidação. É uma amizade sólida e que acaba por ter parcerias em várias áreas. E um dos exemplos melhores da solidificação desta amizade é a forma que uma comunidade chinesa estava integrada em Portugal. É uma comunidade que fica muito respeitada, que todos olhamos com bons olhos. São muitos trabalhadores, são meticulosos. E é uma honra podermos ter e receber cá também a comunidade chinesa. Muito bem, hoje estamos aqui e é comemorados por 45 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a China. Mas as relações entre Portugal e a China têm mais de 500 anos. E basta lembrar a situação de Macau e, portanto, tudo isso que aconteceu. Vou conhecer a história para se perceber melhor a presença. E, por isso, por todas essas razões, as relações entre Portugal e a China são relações estreitas, de respeito muito, de cooperação, de respeito muito, de cooperação, de vários níveis. E, portanto, têm, penso eu, também, para além de um grande passado, têm também um grande futuro. Nós valorizamos as relações diplomáticas entre Portugal e a China. A relação de amizade, de cooperação, nós consideramos que é algo que devemos perpetuar para o futuro aprofundar essas mesmas relações de amizade, que sejam, de facto, relações no plano económico, no plano cultural, mutuamente vantajosas para Portugal e para a China. Astronautas chineses enviam saudações para a cooperação científica e tecnológica sino-portuguesa a partir da Estação Espacial Tiangong. Olá! Obrigado! 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 Obrigado!